Fim de tarde no Parque Vaca Brava e lá estão eles. Os patinetes elétricos tomaram conta de Goiânia. Para ser bem exata, parece que os papéis se inverteram. Tem gente correndo na pista errada, já que a pista de corrida está cheia de patinete. Eu acho que atrapalha muito, porque a gente percebe, aqui passando, às vezes você está correndo, aí você desvide uma pessoa que está na sua frente e vem um patinete bem atrás. Então atrapalha sim. Muitos adultos arriscam a segurança de crianças quando colocam os pequenos na frente. Se caírem, os dois vão parar no chão. Além de atrapalhar quem só quer fazer uma caminhada, tem muita gente usando os patinetes de maneira errada. Nos aplicativos que a gente coloca no celular das empresas que alugam esses aparelhos, está claro. Para usar um desses tem que ter mais de 18 anos, colocar um capacete na cabeça e de forma alguma duas pessoas podem andar juntas no patinete. Mas não é bem isso que a gente tem visto por aí. O Isaac até tentou argumentar. O que você acha dessa história de que tem que usar capacete para andar no patinete? Acho uma coisa que é para a nossa segurança, então é muito importante. Você não usa por quê? É porque eu não sabia dessa lei também que eu nem tenho. Não há dúvidas de que uma regulamentação precisa ser feita só para os patinetes. Enquanto isso não acontece para valer, o secretário municipal de trânsito pede mais cautela para os usuários. Precisa que haja o bom senso das pessoas que estão utilizando. Obviamente, todo mundo que usa um patinete, principalmente nas calçadas, nos parques de Goiânia, tem que ter a sensibilidade que está levando risco ao pedestre que está ali circulando juntamente com ele. É preciso que os pais se atentem com isso. O patinete não pode ser usado por menores de 18 anos. Usem também os equipamentos de segurança, aquele que estiver utilizando, que use pelo menos o capacete.